Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos apresentar uma resolução para a décima questão do vestibular do ITA 2014. A questão da parte objetiva, questão de número 10, ela diz assim. Seja M uma matriz quadrada de ordem 3, inversível, que satisfaz a igualdade. O determinante de 2 vezes o quadrado de M, menos o determinante de raiz cúbica de 2 que multiplica o cubo de M, é igual a 2 nonos do determinante de 3 vezes a matriz M. Então, um valor possível para o determinante da inversa de M é, aí você tem os itens. Bom, você vê que aqui tem sempre um número multiplicando a matriz, aqui e aqui também, e o determinante disso. Existe um teorema que diz o seguinte, o determinante de α vezes uma matriz A é igual a α elevado a N, vezes o determinante da matriz A, sendo A uma matriz quadrada de ordem N. Ou seja, se a matriz A for do tipo N por N, então o determinante de α vezes A é igual a α elevado a N, vezes o determinante de α. E a gente vai utilizar isso aqui várias vezes. Aqui, aqui e aqui. Observe que se M é uma matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada, então M vezes M, ou M², também será uma matriz 3 por 3. Porque o resultado produto tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Só que tanto a primeira é 3 por 3, como a segunda é 3 por 3. Então a ordem não muda. A ordem que eu digo é o tamanho da matriz, o tipo dela não muda quando a gente fala multiplicação. Então, outra coisa que a gente vai precisar é o seguinte. Ele pede que, dada essa igualdade aí, a gente calcule o que? O determinante da inversa, né? Então, a matriz M admite inversa. Se ela admite inversa, é porque o seu determinante, o determinante de M, é diferente de zero. Para ela ter inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. Até porque, se você tem M com inversa, então M vezes a sua inversa é igual à identidade. Então, se você aplica o determinante de um lado e do outro, o determinante de M vezes M inversa é igual ao determinante da identidade. Só que aqui, para o teorema de Binet, você pode escrever assim, determinante de M vezes o determinante de M inversa. É igual ao determinante da identidade é 1. Isso significa que o determinante de M e o determinante da inversa de M são um o inverso do outro. Então, se a gente encontrar aqui, resolver isso aqui, encontrar o determinante de M, basta passar para o outro lado, inverter, para a gente descobrir o determinante de M a menos 1. E essa vai ser a nossa estratégia. Então, vamos lá. Nós sabemos que M é uma 3 quadrada de ordem 3. Então, M ao quadrado, que é o que está aqui, também tem a ordem 3. Significa que esse 2 sai ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, fica 8 vezes o determinante de M ao quadrado. menos M ao cubo também tem a ordem 3. Então, significa que essa raiz cúbica de 2 sai elevada ao cubo. Só que se eu elevar o cubo raiz cúbica de 2, fica só 2. Então, 2 determinante de M ao cubo. E aqui, como M tem ordem 3, esse 3 sai ao cubo. 3 ao cubo é 27. Então, vai ficar 2 vezes 27 sobre 9. Essa fração calculada ainda do determinante de M. Aqui você tem o determinante de M ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o quadrado do determinante de M. Vai lá, professor. Isso não é óbvio ou não? Você tem que pensar. Porque, por exemplo, assim. Determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Isso é o teorema de Binet. Então, se você pegar isso aqui com M, você vai ter o determinante de M ao quadrado é determinante de M vezes determinante de M. Então, você pode escrever assim. Determinante de M ao quadrado. Então, da mesma forma, se for ao cubo. Bastava trocar agora aqui o B por M ao quadrado e o A por M. Aí você vai ter que o determinante de M ao cubo é o cubo do determinante de M. E você vai ter que o determinante de M ao cubo é o cubo do determinante de M. Então, a gente vai utilizar isso agora para montar uma equaçãozinha na qual a gente vai resolver para encontrar o valor do determinante de M. Então, aqui é a mesma coisa que eu tenho. 8 vezes o determinante de M ao quadrado menos 2 vezes o determinante de M ao cubo igual, simplificando 27 com 9 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes o determinante de M. Beleza? Dá para a gente dividir todo mundo por 2. Fica assim. Aqui em vez de 8 fica 4. Aqui no lugar de 2 fica 1. No lugar de 6 fica 3. Dividir todo mundo por 2. E dá para a gente dividir todo mundo também por determinante de M. Porque se M tem inversa, o seu determinante é diferente de 0. Então, dividindo todo mundo por determinante de M, pelo valor do determinante de M, ficamos só com 4 vezes. Só o determinante de M, porque era ao quadrado fica simples. Aqui era ao cubo vai ficar só ao quadrado. E aqui só tem 1, vai ficar só 3 mesmo. Então, é melhor a gente colocar assim, né? Porque é totalmente diferente. Nem tanto, né? Eu não adivinei. Então, isso aqui a gente pode agrupar e formar uma equaçãozinha de segundo grau. Fica determinante de M ao quadrado, jogando para lá, menos 4 determinante de M, certo? Mais 4 para lá, menos 4. E mais 3 que tem lá do outro lado. Como eu passei todo mundo para lá, sobra 0 do lado de cá. Então, isso tudo é igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Vala, professor. Nem parece. Eu só sei resolver se for com X. Então, se for assim, X ao quadrado, menos 4X, mais 3 igual a 0. Agora parece? É só dizer, ah, professor. Agora parece a equação de segundo grau. Isso é a mesma coisa, cara. Só que aqui no lugar do X é determinante de M. Então, vai lá. Diz aí. Como aqui é 1, o coeficiente aqui é 1, me diz dois números que somados dá 4 e multiplicados dá 3. Professor, 1 e 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 mais 3 é 4. Beleza? Então, o determinante de M pode ser 1 ou pode ser 3. Então, o determinante da inversa de M pode ser 1 ou 1 terço. Porque é sempre o inverso. O inverso de 1 é 1. O inverso de 3 é 1 terço. Então, o determinante da inversa é 1 ou 1 terço. Por isso que o item que apresenta um possível valor para o determinante da inversa de M é o item A, que diz 1 terço. Beleza? Então, essa equação aqui que ele deu pode ser simplificada para cá, com base em fórmulas sobre determinantes. E que a gente resolve e encontra possibilidades para o determinante de M. Pode ser 1 ou 3. Só que o determinante da inversa vai ser 1 ou 1 terço. Porque é o inverso do determinante da direta. Então, é isso aí. Tem mais uma questão que a gente apresenta aqui uma resolução. Como sempre, se você tiver dúvidas, pode utilizar a seção dos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!